O Bate-Papo Empreendedor de hoje entra no mundo de muitas celebridades. Estamos em Alphaville Barueri, na Non-Stop Produções, que gerencia a carreira de talentos artísticos. Eu vou conversar com o Alex Monteiro, ele é sócio da empresa e vai contar tudo e mais um pouco para você. Alex, eu vou pedir para você começar lá do início, da tua infância, como é que foi? Bom, eu sou mineiro de Juiz de Fora. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse Bate-Papo. Nós que agradecemos. Eu sou mineiro de Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora eu sempre fui ligado às artes, desde os 11 anos de idade, fazendo teatro. Então, o meu desejo sempre foi atuar nesse meio de influenciadores, de artistas. Eu falo que a minha primeira profissão foi ser artista, porque aos 16 anos eu tirei meu DRT como ator profissional. Mas todo ator, assim, no início, ele aprende a produzir, ele aprende a ser sonoplasta, porque ele produz a sua própria arte. Então, daí eu falo que eu já tenho toda essa ideia de produção dos palcos enquanto eu atuava e produzia. Chegou um momento que eu fui, de fato, para o backstage e aí eu percebi que meu grande talento, o meu desejo, o meu propósito era atuar por trás dos palcos. Então, eu comecei a produzir os meus espetáculos, no primeiro momento, mas depois comecei a produzir espetáculos de outros artistas, produzir eventos, até o momento que eu iniciei como empresário de artistas. Grupo de teatro tem uma grande vantagem, você aprende a ser multifaceta. Você tem que atuar como técnico de som, você tem que atuar como iluminador, você tem que participar da montagem, porque hoje eu agencio grandes artistas. Então, hoje eu tenho um técnico, quando vai num show do Whindersson, por exemplo, vai um técnico de luz antes, na montagem, o artista chega muito próximo ao horário do show, porque tem toda uma equipe envolvida e, claro, ele tem outros afazeres também. Mas nós, enquanto teatro, atores de teatro, grupo de teatro, a gente vai na montagem, a gente tá no palco, a gente monta o camarim, a gente faz tudo. O que foi ótimo pra mim. Saiu muita gente boa do teatro? Rapaz, eu cheguei a encenar com a Andréia Horta. Você acredita que hoje é super talento do cinema e da Globo? Cheguei a fazer uma peça com ela chamada Entre Amigos. Aí você caiu no mundo da publicidade, como é que foi? Eu caí mais no mundo de agência artes e de fazer eventos. Primeiro, eu tive uma produtora de eventos que não deu certo e isso é muito importante citar, porque as pessoas, quando decidem empreender, elas acreditam que a gente tem que dar certo de início e muitas vezes a gente desiste no primeiro não. A verdade é que, eu brinco muito que a cultura americana tem uma coisa muito bacana, que é eles aprendem muito mais com o erro do que com o acerto. E essa é a verdade. O erro nos ensina muito mais do que o acerto. O fato de eu ter quebrado enquanto produtor de eventos fez com que eu não repetisse esses erros quando eu tive a grande oportunidade de agenciar esses talentos. E aí, dessa produção de eventos, eu ganhei um destaque fazendo grandes eventos. Teve um menino chamado Gustavo Mendes, que foi fazer a imitação da Dilma, que ele falou, poxa, você podia trabalhar comigo como empresário. Eu falei, mas eu não sou empresário. Eu não sei empresariar. E aí, um dia eu viajando pra Florianópolis, olha que engraçado. Ele falou isso comigo um dia e eu logo depois fui pra Florianópolis com meu filho, viajando de férias. Eu tava assim, passando no Beto Carreiro lá, passeando, eu olhei o celular e tinha uma pessoa vendo esse menino na internet, que ele fazia vídeos no Quibiloco, que é onde ele iniciou de fato. Eu falei, caraca, olha como a internet tá conectando essas pessoas. Voltei pra Juiz de Fora e chamei ele e falei, Gustavo, vamos fazer uma experiência de seis meses? Eu não sou empresário, mas no momento também você não tem ninguém cuidando de você. Deixa eu aprender e se der certo, a gente renova e a gente faz um contrato maior. Ele falou, fechado. Ele é de lá? Juiz de Fora? Um ser iluminado, porque isso é muito legal e por isso eu tenho sempre essa... Todo mundo que me chama na rede social, eu respondo. Eu tenho essa coisa porque eu encontrei uma pessoa que foi assim comigo. O Ítalo Guzzi, que era empresário do Rafinha Bastas, do Danilo Gentili, no auge, dono do Comedians. Ele... Eu marquei uma reunião com ele, ele aceitou, reuniu comigo, e ele chegou aqui em São Paulo, eu vim até ele, ele falou, eu vou te apresentar todos os contatos de shows e de produção, pra te apresentar, pra você fazer os eventos com o Gustavo Mendes e vou te dar tudo o que você precisar, pode me ligar que eu vou te ajudar. Eu falo que no início também a ideia do produtor de teatro lá de trás veio comigo, então a gente ia fazer show e eu ia dirigir, né? Eu era o motorista, eu era o iluminador também. Tinha expertise e era o cara que fechava a portaria também. Então, porque era o início ali. Nós fomos construindo a carreira dele, ouvindo muitas pessoas, porque a vida é um eterno aprendizado. E o Alex foi se preparar mais, cursou o direito na faculdade, que é como o teatro serve para a vida. A gente viu que o mercado ia muito pra essa área das redes sociais, né? Eu até brinco que eu falava assim, antigamente o Gustavo acabou assinando com a Globo, foi artista Globo, eu participei dessa contratação dele. E aí ele era o global, então as pessoas iam assistir os shows dos globais. Aí eu percebi em um determinado momento que as pessoas queriam ter contato, não com os globais somente, mas ter contato com os influenciadores digitais. Nessa toada, a gente virou o nosso olhar para os influenciadores digitais. Foi onde, de fato, eu comecei a trabalhar com os influenciadores. O primeiro foi o Felipe Neto, que já tinha um nome nas redes sociais. O Gustavo também tinha uma participação no canal dele. E aí nós começamos a trabalhar nesse nicho de mercado que eram os influenciadores digitais. E hoje a Non-Stop, ela é a maior agência da América Latina, tendo aí nomes em termos de audiência, né? A gente tem hoje o Whindersson Nunes, que está com a gente desde um milhão de inscritos. Hoje ele tem 38 milhões de inscritos. Fenômeno. É um grande fenômeno e um talento super criativo, disposto. Então ele é o nosso grande case, porque nós pegamos isso bem no início e ele é um cara que sempre foi muito disposto. Escutava muito e também participava muito. Porque eu falo que construção de uma carreira, a ideia que a gente tinha no passado de um empresário faz tudo, essa ideia um pouco caiu hoje. Hoje ele é sócio da maior agência de influenciadores digitais da América Latina. Então a Non-Stop surge nessa ideia de influenciadores digitais e hoje aí tem grandes nomes como o Tirulipa, que foram pessoas que nos procuraram para que a gente introduzisse no meio digital. Porque o Tirulipa, por exemplo, era um talento já enorme. Tinha feito Faustão, mas não era conhecido no Sudeste. Você pensa, poxa, o cara fez Faustão e não é tão conhecido. Não. As pessoas conheciam só aquele Tirulipa dos 10 minutos do Faustão. Hoje também a gente faz toda a parte de produção de conteúdo, de publicidade. Hoje o artista chega na Non-Stop, ele é abraçado, a gente chama de 360 graus. Então a gente cuida da parte offline dele, a gente cuida da parte de produção de conteúdo, a gente cuida de assessoria de imprensa, a gente cuida também da parte de shows e publicidade. Então hoje são vários times separados. E hoje a Non-Stop virou também uma produtora, a gente já produziu para o Netflix, já produzimos para o primeiro YouTube Originals do Brasil, foi nosso. Então hoje a gente tem uma grande entrada nos grandes players também. Agora, Alex, só para que a gente não perca o raciocínio, você falou do Whindersson, por exemplo, ele falou em todas as mídias sobre o problema que ele teve, depressão, teve que se afastar. Como é que foi gerenciar nesse período? Gerenciamento de crise, né? Acho que a gente aprende, quando a gente vai lidar com o artista, a gerenciar crise o tempo todo. Bom, primeiro que você tem dois pontos, né? O primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é a questão contratual. Existiam diversos contratos. Esses contratos, às vezes é simples a pessoa pensar que, ah, mas ele está com problema de saúde, é super justificável. É, mas eu também tenho que pensar no outro lado do meu parceiro, que, por exemplo, tinha uma data de shows, já tinha contratado mídia, essa mídia não volta para ele, o dinheiro não retorna para ele. Então nós temos que ser parceiros. E o segundo ponto é gerenciar a imagem, o que foi ótimo, por um lado, porque o Whindersson é muito verdadeiro. E essa verdade dele fez com que a gente atuasse de maneira tranquila nas redes sociais. O Alex, a gente vê, ele conversa com bastante facilidade, é um empreendedor nato e tem o trabalho também um pouquinho do Sebrae aí. Tem, exatamente. Eu estava conversando hoje, mas... Isso é muito importante também falar, porque, às vezes, a gente acredita que o fato da gente não ser gestor, não ser administrador, é um empecilho para você empreender. Não é. Empreenda com o seu talento. E use as ferramentas, igual o Sebrae tem, de suporte. Nós usamos isso em determinado momento. Nós chegamos num momento que os sócios eram publicitário, outro advogado, outro do ramo do direito, porque só tinha feito o bacharelado. E aí, ninguém entendia de gestão. Fomos buscar uma consultoria. E aí o Sebrae foi um dos subsidiários dessa consultoria. E hoje, nós tivemos uma organização muito maior de processos, de gestão, por conta desse suporte que a gente teve do Sebrae. O que ninguém te falou lá atrás, que você hoje tem no teu negócio, que você falou, isso ninguém me falou, eu poderia ter me falado lá atrás, eu já poderia estar melhor. Você tem alguma coisa assim? Tenho. E vou falar que eu aprendi do jeito mais duro. Ninguém me falou que a vida é um equilíbrio lá atrás. Todo mundo, às vezes, fala trabalho, trabalho, trabalho. E por trabalhar muito, eu tive o peso de perder tempo com meu filho, de família, que hoje eu aprendi que a vida é um equilíbrio, porque o empreender só faz sentido se você tiver um suporte familiar. Porque se não torna sem sentido, se torna sem propósito. O empreender pelo dinheiro, ele se torna sem propósito. Mas se eu puder dar uma dica para qualquer pessoa que vai empreender, eu falaria, não esqueça de quem de fato está ao seu lado, porque é muito importante você ter uma base familiar, você dar atenção àquelas pessoas que realmente são importantes. Porque, no fundo, no fundo, você vai ver que empreender não está ligado a dinheiro, está ligado a propósito. E propósito não se compra. O propósito se vivencia. E a vivência, ela não é quando você atinge o objetivo. Ela é na caminhada. Então, isso que eu não aprendi... Hoje eu aprendi, mas aprendi apanhando. Mas ok, que bom. Então, se eu puder dar uma dica para você, viva cada situação, tanto na família, cada vitória, porque a felicidade não está no fim. Ela está no decorrer, na caminhada. Hoje a Nunes Top está em São Paulo. Seria aqui em Barueri. São Paulo, Rio. A gente tem um escritório no Dental, na Barra. E Juiz de Fora, porque a empresa nasceu em Minas Gerais. E como mineiro... Eu sou bairrista, sabe? Apesar de eu morar em Tocantins hoje. Eu venho para São Paulo justamente por isso. Porque no equilíbrio que eu disse da família, eu vejo, por exemplo, é muito importante para a minha mulher estar perto da família, do meu filho estar ali. Então, eu me sacrifico de saber terça a sexta eu estou em São Paulo e final de semana eu estou em Palmas. Porque é importante eles estarem bem também. Antigamente eu ficaria talvez a semana inteira em São Paulo, mas hoje eu tenho essa visão. Então, assim, mas a ideia de ter um escritório em Minas é para a gente não perder a raiz também, porque isso é muito importante na cultura da empresa. A raiz da empresa é algo que a gente não pode deixar a história da empresa. E ela tem um quê mineiro? Porque o mineiro tem uma coisa diferente no sentido, assim, de... Ele gosta de papo. E para a criatividade é importante bater papo. Então, a gente tem esse quê. Nossa parte... Uma parte criativa está lá na terrinha, lá em Minas. E eu falo que a minha única questão, se um dia eu chegar alguém para comprar non-stop, eu participo, eu falo assim... Mantenha o escritório de Minas. Tá vendo? Tem mais uma explicação. É mineiro, gosta de conversar, por isso que fala muito bem. Com facilidade. Alex, obrigado mesmo por nos receber. O pessoal do Sebrae agradece, essa conversa foi fantástica, porque só incentiva as pessoas que querem empreender, isso aqui é um dos maiores exemplos que eu já vi. Obrigado pela entrevista. Quero agradecer ao Sebrae, que deu um suporte a non-stop, tem no DNA o apoio do Sebrae de verdade. Então, não é... Eu falo assim na minha vida, internet é verdade. Se você for buscar, pode buscar a nossa história, a gente tem o aporte aí do Sebrae, talvez, que eu construí, foi muito importante, e não deixe de empreender, se você não entende gestão. Use o seu talento, e busque esse suporte aí, e eu sempre falo nos meus vídeos, vamos para cima. Para cima. É isso aí. Com o Alex Monteiro, sócio da Non-Stop Produções, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor.